Pum, luta lá na China, na Coreia, tal, confusão, porra, lutou dois, três meses, precisa pegar um recurso em um mês, pum, vai pra Tóquio, tá lá. Eu fui o primeiro jogador do Mir4 a lutar guerra em todos os continentes, lutei na Ásia, lutei no MENA, na Europa, no SA e no NA. Pum, a galera tá com uma resistência de ir pro SA, viu? O que eu mais queria era ir pro SA. Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não?